A saúde é o direito fundamental do cidadão. Portanto, entendo eu que é necessário aprovar o PL 2033 o quanto antes, um gesto de fraternidade e de amor ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem. Como já disse aqui, a saúde é o todo, é o maior bem de uma pessoa, é um direito sagrado, o interesse econômico do lucro não pode ser maior e mais importante que a vida. A vida em primeiro lugar, queremos, sim, não é só eu, nós todos, o Congresso quer aprovação em regime de urgência do projeto oriundo da Câmara, número 2033, rapidamente, sem nenhuma alteração.